Como é que vocês estão aí? Belezinha? Michael na área, hein? Seguinte, estamos com o G9 aqui, o Civicão G9, né? O que acontece? Vamos fazer dois serviços, um líquido de enrefecimento e o outro que o sensor de nível não funciona, olha lá, só fica assim, ó, tá? Então, o carro tem combustível, né? E só fica aqui, ó, tá bom? Então, já fizemos teste aqui, né? E realmente é o sensor. Então, eu vou mostrar pra vocês, vamos desmontar e eu já mostro pra vocês, tá? Senhores, já desmontei aqui, não tem o que fazer, você tem que desmontar os bancos, tudo. Não dá pra fazer sem desmontar, tá? E você descer o tanque desse carro é loucura, tá? Então, perde meia horinha aí, desmonta os bancos na calma, tá? E, ó, já vou dar uma dica pra vocês, hein, tá? Ah, mas como que eu desmonto o banco do G9 e tal? Não é igual do G10, do G8 não, daquele ali, ó, que você puxa assim pra soltar as travas. E esse daqui é diferente, tá? Ó, você tem que fazer isso aqui, ó, ó, tá vendo? Então, você pega aqui embaixo, ó, você teca, tá? Então, eu vou até dar uma lubrificadinha nele depois, pra ficar de boa, mas é isso aí, tá? Então, já desmontei, né, aqui, já dei uma pré-limpada aqui, daqui a pouco vou dar uma melhorada aqui, mas, ó, olha o tanto que já saiu de sujeira, né? Tem que limpar, galera. Vou limpar a flange também, tá? Então, esse aqui é o seguinte, o sensor de nível é original ainda, né? É um Bosch, tá? Tá vendo? E vai entrar um original, ó, da Bosch também. Aqui, ó, sensorzinho da Bosch também, tá? Então, é isso aí. Eu vou montar aqui, né, fazer os testes aqui e mostro pra vocês aí já. Eu deixei no máximo aqui, tá? Tô testando aqui, eu deixei ele no máximo. Então, vou vir aqui, ligar a chave. Olha lá. Tá no máximo. Beleza. Agora a gente desliga. Tirar um zoom. Tô sozinho, né, pra fazer. Agora a gente vem e põe ele mais ou menos no meio. Deixa eu ver. Baixo. É. Mais ou menos no meio, né? Pra gente ter uma base. Esse carro não tem muito problema, não, com o sensor. Colocou o sensor novo e já era. Olha lá, galera. Não deixei tanto no meio. Agora vamos pôr ele na reserva. Desliga. Reserva. Isso aí. Olha lá. Top. Tá vendo? O problema é resolver. Agora vou montar ele lá. Antes que eu esqueça, pra poder tirar o reservatório de expansão do G9, tá? É horrível, tá? Então, vou passar pra vocês aí. Eu tô tirando pra lavar, limpar. Tá vendo que ele é fechado, ó? Ele é bem fechadinho, tá vendo? Então, ó. Então a gente vai lavar, vai botar no lugar. O que que tem que fazer? Desmontar tudo aqui, jogar a parabarra pro canto. Você só sai por baixo, tá? Ou você tira a bateria, faz um monte de coisa lá. Mas, ó. Só sai por baixo aqui. Ele fica bem aqui, ó. Tá vendo? Nessa posição aqui. Desmontar tudo aqui. Tirar a caixa de ressonância da mesma tamanho, ó. Tá vendo? Ó, um trampinho, viu? Trampinho mais ou menos, viu? Então, agora a gente vai lavar tudo pra montar. Bom, galera. Aqui no Civic. Já troquei o link de arrefecimento, né? Tamo tirando a entrada de ar dele. Ó lá. Vai saindo, tá? Já drenei tudo. Tirei o reservatório. Limpamos. Dei um grauzinho, né? Colocando o biotônico e o fotônico. O bicho tá com sede, hein, galera? Sensor de nível já tudo certinho, né? Tudo em ordem. Isso aí, doutores. Ó. Enquanto ele vai saindo em entrada de ar. Ó lá. Tá vendo, ó? Essas bolhas em entrada de ar. Tá saindo, tá? Se a gente tiver morninha aqui, tá tudo certo. Já montei tudo aqui atrás, ó. Ó os bancos. Tudo bonitinho. Tudo no seu lugar. Ó lá. Meio tanque, praticamente. Um pouquinho menos, né? Tá de boa. Funcionando perfeitamente. Bom. É isso aí. Vou tirar a entrada de ar dele aqui, galera. E já mostro pra vocês aí, né? É, meus amigos. Tá aqui, ó. Civicão. LXR. Pronto. 105.000 km. Tá vendo, galera? 105.000. Carro. Temperatura de boa. Ó lá. O sensor de nível também. Tranquilo. Né? Isso aí, galera. O líquido foi trocado preventivamente, né? Era original ainda. Pra quem não sabe, o que nem eu falei. O líquido da Honda é pra 100.000 km, galera. 100.000 km. É um pouquinho caro. Mas é um líquido que dura muito, né, cara? Então, se você manter o sistema do carro, cara, você vai ficar top de linha por muito e muitos anos, né? Bom, é isso aí. Vou deixando vocês por aqui. Gostou? Deixa um like pra nós aí, galera. Não é inscrito, se inscreve no canal. E se você quiser trazer o seu carro aqui, será muito bem atendido, beleza? Com peças de mais alta qualidade e mão de obra especializada. E também tem um tipo de trabalho. E aí, vamos lá. Obrigado.